Olá! Coneces Maca Peruana? Olá, seres mais evoluídos do YouTube! Eu sou a Mari Bal e esse é o canal Amare Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 250 vídeos entre receitas e dica. E toda semana sai um vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, junte-se a nós clicando no joinha, no sininho e no inscreva-se. Mas só se você quiser, é claro. Vamos para o vídeo? Como vocês já devem ter visto aqui embaixo, na capa, em algum lugar, hoje o vídeo é sobre Maca Peruana. A macou, ou Maca Peruana, é um vegetal nativo da região andina do Peru, possui importantes propriedades medicinais. O consumo deve ser ao seu valor nutritivo e conteúdo fitoquímico. Suas supostas propriedades etnomedicinais estariam relacionadas à fertilidade, à vitalidade e à libido. Por isso, conhecido como um energizante natural. O nome científico dessa planta medicinal é Lepidium mayene e pode ser conhecido em outros locais, como o ginseng dos Andes ou Viagra dos Incas. Estima-se que seja cultivada há mais ou menos 2 mil anos pelos Incas. A Maca é ainda considerada um super alimento, pode ser rica em fibras e gorduras essenciais, e também vitaminas e minerais importantes, além de carboidratos e proteínas, nutrindo o corpo e contribuindo para um aumento da energia e o vigor físico. Benefícios e propriedades da Maca Primeiro, controle de diabetes diminui a absorção da glicose no organismo devido à grande quantidade de fibras e sua composição. Além disso, seu consumo regular inibe a ação de uma enzima que age no processo da digestão e reduz a inflamação associada a doenças crônicas, como diabetes do tipo 2. Assim, evita que a insulina seja liberada no organismo em grandes quantidades e aumente o controle da diabetes. 2. Ajuda a emagrecer A Maca fornece fibras e carboidratos complexos, carboidratos do bem, que contribuem para que a pessoa se sinta mais saciada. Com essa redução do apetite, o que acontece? Uma diminuição do consumo de alimentos durante as refeições. Essas fibras também ajudam o intestino a funcionar melhor, que evita os inchaços abdominais, os desconfortos. O intestino funcionando bem, tudo vai bem. 3. Aumenta a fertilidade masculina O estudo realizado pela Universidade Peruana, Caetano Hereria, do Peru, também comprovou que a maca peruana influencia na fertilidade masculina. Foram avaliados homens entre idades de 24 e 44 anos, durante 4 meses que receberam doses desse alimento. E aí os pesquisadores chegaram à conclusão de que ocorreu um aumento da quantidade de sêmen e na mobilidade dos espermatozoides, o que tornava os homens mais férteos. E alguns estudos também da República Tcheca, da Universidade, também comprovaram esse benefício do tubérculo. Aí nessa pesquisa participaram 20 voluntários com idade entre 20 e 40 anos, que receberam a maca peruana moída e aumentam também a sua fertilidade. 4. Disfunção erétil Um estudo divulgado no jornal de Andrologia, que é a especialidade médica dedicada à saúde masculina, analisou homens com problemas. Aqueles que consumiram por 4 meses a maca peruana melhoraram o desempenho sexual em comparação àqueles que não tiveram acesso à maca. 5. Maca peruana diminui sintomas da menopausa Falando em menopausa, a gente tem um vídeo, pedi para o editor colocar o card aqui, que fala sobre a saúde da mulher em várias idades. Por que ele colabora nessa questão da menopausa? Porque equilibra os níveis hormonais e também interfere no metabolismo ósseo, inibindo a desmineralização, diminuindo a fadiga e deixando o nosso corpo mais hidratado. 6. Combate o câncer A maca peruana ajuda a combater os radicais livres que podem danificar as nossas células, do nosso corpo e causar o câncer. Isso ocorre porque tem propriedades antioxidantes, como a antocianinas. Aí essas substâncias podem afastar a inflamação do corpo e ajuda na proteção contra o câncer, problemas cardíacos e outras doenças crônicas também. 7. Melhora o humor O consumo da maca peruana, ele reduz a ansiedade, né? E também sintomas da depressão, particularmente em mulheres na menopausa. Porque esse alimento, ele contém compostos vegetais chamados de flavonoides, que causa maior disposição em ânimo. E aí, um estudo australiano, ele avaliou 29 mulheres no período pós-menopausa e comprovou que a maca melhorou os hormônios e aumentou a disposição. 8. Protege o coração O consumo regular da maca, ele controla o colesterol ruim, o LDL, e aumenta as taxas do colesterol bom. Daí diminuiu a hipertensão e tem efeito vasodilatador, devido à presença do ômega 3 na sua composição. E alguns estudos, eles demonstram uma melhora no perfil lipídico e na redução da pressão arterial em pessoas que consomem a maca. Ela inibe a enzima conversora de angiotensina, também conhecida como ECA, ECA, não sei. Além de ser um fitoterápico rico em potássio, que é um nutriente muito importante para reduzir riscos de hipertensão. 9. Aumenta o desempenho esportivo O consumo da maca dá mais energia, aumenta o desempenho dos atletas e de pessoas que querem praticar atividade física, musculação e afins. Consumido após o exercício, a maca ajuda a reduzir a fadiga muscular, as dores, pois diminui a quantidade de ácido lático e ácido malônico no nosso organismo. E uma pesquisa realizada pela School of Physiology and Sports Science mostrou que os ciclistas do sexo masculino melhoraram seu desempenho após 14 dias de consumo de maca peruana. Eles diminuíram o tempo que levavam para completar uma prova de 40 quilômetros. E mostraram mais disposição. 10. Imunidade A maca peruana fortalece, dá energia, combate fadiga, melhora a resistência. Isso ocorre porque ela aumenta os níveis de antioxidantes importantes no organismo, é rica em vitaminas do complexo B, vitamina C, zinco e magnésio. Esses nutrientes proporcionam um equilíbrio imunológico no corpo. E a maca é super fácil de encontrar em lojas de produtos naturais, sob a forma de cápsula ou pó, que pode ser misturada em vitaminas, sucos de frutas. É muito usada por praticantes de esportes, musculações e afins, como um suplemento natural. Olha que bacana! E já que estamos falando em suplementação natural, você pode ver também o vídeo Benefícios do Levedo de Cerveja por o Treino. Gratidão para acompanhar a gente em mais um vídeo. Procura a Mari também nas redes sociais, é tudo o mesmo nome. A Mari me falou. E lembre-se, lave as mãos, faça carinho nos bichinhos, beba água, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Inimindo, inibindo, inibindo.